Glória a Deus, Aleluia Quantos podem dar um braço de vitória nessa noite? Aleluia Vamos adorar, Júlio Ainda que em ruínas esteja minha vida Como neve e as, os meus muros vou reconstruir Diga isso por certo Por certo surgirão Sambalate Sambalate e torpeias Diga pra zombar de mim Pra zombar de mim Dizendo ser o fim Mas Deus me deu visão Pois em minhas mãos Uma grande obra E não posso parar Se tirar os muros da minha família Seja os muros do meu mistério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Ainda que em ruínas Eu quero ouvir a tua mão Pois vai, igreja E seja a minha vida Diga como neve e as Como neve e as Os meus muros vão reconstruir Diga isso por certo Vai E por certo surgirão Sambalate e torpeias Sambalate e torpeias Diga pra zombar de mim Pra zombar de mim Dizendo ser o fim Mas Deus me deu visão Mas Deus me deu visão Pois em minhas mãos Uma grande levante a sua força Dizendo ser o fim E não posso parar Oh, eu quero ouvir você Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu mistério Totalmente restaurados Edificados por Deus Edificados por Deus Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu mistério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Esse é o momento de você Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu mistério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Como os muros de Jerusalém Levante a sua força Dizendo ser o momento de você Sejam os muros da minha família Sejam os muros do meu mistério Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém 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 Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Aleluia, eu creio nisso Eu creio nessa unção Sobre as nossas famílias Quantos creem aqui nessa noite Quantos creem nessa unção Liberada sobre a tua casa Você vai sair daqui nessa noite Cheio da presença de Deus, meu irmão Levante as suas mãos bem alto Onde você estiver agora Eu quero que você grite comigo Esse refrão Você não vai apenas cantar Você vai profetizar Profetizar esse refrão comigo Nessa noite O mais alto que você puder Vai Sejam os muros da minha família Sejam os muros da minha família Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém Eu quero ouvir a tua voz mais uma vez Bem alto, vai Sejam os muros da minha família Sejam os muros de Jerusalém Totalmente restaurados Totalmente restaurados Edificados por Deus Como os muros de Jerusalém 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 Muitos creem nisso nessa noite Adoram o nome do Senhor Adoram o nome dele Aplauda bem forte É o nome do Senhor Jesus nesse lugar Aplauda a ele Aplauda a ele Glória a Deus Aplauda a ele 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 Aplauda a ele